Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima. Hoje é dia 3 de dezembro e com muito carinho nós estamos reunidos aqui para a partilha do Diário da Misericórdia com Santa Faustina. Hoje nós vamos ler e meditar juntos o parágrafo 1292. Peço que você deixe aqui o seu like para ajudar o nosso canal a ser recomendado pelo Youtube. Se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito. Parágrafo 1292. Quando recebi a Santa Comunhão disse-lhe, Jesus, a noite passada pensei tantas vezes em vós. E Jesus me respondeu, também eu pensei em ti, antes mesmo de te chamar a vida. Jesus, de que maneira pensaste em mim? De maneira a admitir-te a minha eterna felicidade. Após essas palavras o amor a Deus inundou minha alma. Não podia deixar de admirar quanto Deus nos ama. Que maravilha. Quanto Deus nos ama. Quanto somos amados por Ele. Que maravilha. Às vezes a gente se esquece de quem nós somos filhos. Somos filhos do Rei. Filhos amados de Deus. A gente se esquece o quanto nós somos amados. E Santo Agostinho tem uma frase que eu amo. Que diz o seguinte. Você quer saber o seu valor? Olhe para a cruz. Você vale um Deus crucificado. Esse é o tamanho do amor que Deus tem por mim e por você. E aqui nesse parágrafo mesmo. Deus está dizendo para a Faustina, está dizendo para a Patrícia e está dizendo para você. Que Ele já pensava em mim antes mesmo de eu nascer. Ele já pensava em mim. Então olha o amor que Deus tem por nós. Ele já nos amou na cruz. Há dois mil anos atrás, Jesus já pensou em mim. Na Patrícia Costa. Mas eu nem tinha nascido ainda. Mas lá, naquele momento da cruz. Ele já me viu. Ele me amou. Ele pensou em mim. Ele já sabia que no ano 2023, a Patrícia estaria aqui. Como Deus é perfeito. Como Ele é maravilhoso. E como é lindo, lindo o amor de Deus por cada um de nós. Sinta-se hoje a pessoa mais amada do mundo. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós.